Dê graças a Deus por Deus colocar você em situações difíceis, você vai falar assim dela não aguento mais, isso é um absurdo, você nasceu para ser feliz nessa terra, você nasceu para comer do melhor dessa terra, mas sem Deus você não consegue fazer isso, e as situações difíceis que ele permite na minha vida e na sua vida é para nós lembrarmos que ele existe, se não fosse situações difíceis você não ia conseguir se apegar a Deus, você não sabia nem que existia espiritualidade, você ia viver as futilidades dessa terra e iam te engolir ao longo do tempo. Porque as decepções seriam grandes, os roubos, os furtos, o puxar de tapete seriam imensos e você ao longo da tua vida, você não ia conseguir se reerguer, tem pessoas que ao longo do tempo passam por processos de fracassos tão grandes, porque não sabem da existência de Deus, que em um determinado momento da vida até comete suicídio, então Deus manda dizer para você, eu estou contigo nesse processo, e tudo que eu tenho permitido em termos de luta é para você aprender a viver, e para você se apegar a minha presença, porque você terá uma grande vitória e uma grande reviravolta vai acontecer no seu cenário, mas diante da minha presença, se você permanecer comigo, se você estiver dentro da minha presença e no centro da minha vontade, você vai comer do melhor dessa terra. Então todo processo de dificuldade que você passou é para você aprender, conhecer o plano espiritual, ver o lado maligno da situação, ver que existem pessoas ruins, existem pessoas boas, você tem que aprender a filtrar, hoje você vai ser um novo homem, uma nova mulher, ninguém vai passar a perna em você mais, Deus manda dizer para você, todo processo que eu tenho permitido você passar, é que você nunca mais será enganado por ninguém, a sabedoria que Deus está te dando diante desse processo, é para você ter vitória, é para você levantar outros homens e outras mulheres diante do testemunho que Deus vai te dar, e ninguém nessa terra vai passar a perna em você, você nunca mais será influenciado, você nunca mais será induzido por ninguém, nem por crenças limitantes, nem por conceitos, tabus, nada, porque todo processo que você tem vivido até agora é para você ter um alto crescimento e ter uma dependência 100% de Deus, é Deus conduzindo você, nessa terra, você e Deus é um, e é isso que você tem que colocar em mente, então aguarda, porque dias melhores já estão surgindo, dias de felicidade e paz você vai viver, Deus tem o melhor dessa terra para você, e todo esse processo que você tem vivido, é para você se tornar um homem e uma mulher de Deus, ao qual nunca mais o inferno vai te influenciar em nada, absolutamente em nada, e não adianta nem você dizer que ninguém te influencia, porque tudo que você está colhendo hoje é fruto das más influências que você escutou lá atrás, se você tivesse escutado Deus lá atrás, você não estaria passando pelo processo que você está passando agora, então teve muitas colheitas malignas na sua vida, e que você está colhendo os resquícios disso, é diante das más manipulações que você teve lá atrás, te manipularam sim, te induziram sim, você ouviu conselhos de pessoas que não tinham capacidade de te aconselhar, você escutou más línguas, você seguiu caminhos de pessoas que tinham inveja de você, e hoje você está colhendo as suas más escolhas, mas Deus vai reverter o seu cenário, mudar a sua história, trazer tempos novos, mas Ele está transformando você em uma nova pessoa, porque a partir de agora, ninguém vai te induzir para um caminho errado mais, agora você tem Deus na sua vida para te orientar, para te conduzir, para te aconselhar, para colocar você em um caminho reto, você nunca mais será influenciado de uma forma errada por ninguém, então agradeça a Deus o processo que você tem vivido, nada na nossa vida é em vão e nada é por um acaso, Deus tem propósito com tudo, e toda maldição que lançaram sobre a sua história, Deus manda dizer para você, eu estou transformando em bênção, e aonde eu vou te colocar, quem te induziu errado lá atrás, quem te influenciou errado lá atrás, quem te amaldiçoou, os invejosos que queriam o seu mal, vão ter que contemplar a sua vitória, vão ter que contemplar você sendo respeitado, sendo amado, sendo querido, sendo protegido por Deus, então aguarde e deixe a Deus agir, e não namurie o processo que você tem vivido, você não tem noção do crescimento que você já teve até aqui, e vai crescer mais, mais com Deus, guarde essa palavra no profundo do teu coração, confie em Deus, deixa Deus agir, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.